Valeu rapaziada, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês, né, como que a gente vai estar resolvendo o erro, né, que requer uma GPU compatível, né, basicamente lá com o DirectX 11, D3D, alguma coisa assim, tá ligado? Mas que normalmente é mesmo, né, do DirectX 11. Esse aqui não é o primeiro vídeo que eu posto, né, sobre esse assunto, eu já postei dois, e aqueles vídeos ajudaram muitas pessoas a estar resolvendo esse erro. Se você não viu aquele vídeo, mano, recomendo demais que você assista, porque realmente eles podem te ajudar. Aqui são novas soluções, tá? Não é apenas uma, né, porque tem várias que podem ajudar. Então, como eu disse, eu já postei dois vídeos, se você não viu, assista lá também, que é muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link, beleza? Então bora começar esse vídeo, deixa o teu likezão, te inscreva no canal, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu respondo pra vocês. E bora pro vídeo, beleza? Vamos lá, rapaziada. Primeiro passo, né, cara, bem importante, já vou dizer pra vocês aqui, é muito importante, né, que você tenha a sua placa de vídeo atualizada aí no seu computador. Eu não vou ensinar aqui no vídeo como que faz pra atualizar a placa de vídeo, né, porque já tem muitos vídeos no YouTube, onde eles ensinam, né, como tá atualizando a sua placa de vídeo. E dependendo se ela for da NVIDIA, da AMD, é muito importante que você mantenha atualizada pra que não venha dar nenhuma incompatibilidade. Se você não sabe como que faz o passo a passo, né, pra atualizar a sua placa de vídeo, recomendo você baixar o programa Driver Booster, tá? Recomendo demais pra vocês, porque ele é um programa muito bom pra tá atualizando aí os drivers, ok? Falado nisso, então bora lá. Você vai tá abrindo, rapaziada, primeiro lugar aqui, tá? A sua Epic Games, cara. Você vai tá abrindo a sua Epic Games, tá, rapaziada? E vai tá vindo aqui na sua biblioteca, tá? Você vai tá clicando nesses três botões, nos três botões, na realidade, esses três pontinhos, né? E vai tá aparecendo pra você a questão do verificar. Pra mim não tá aparecendo, porque tem uma atualização numa Fortnite, que eu nem terminei ainda, nem coloquei na realidade. Mas quando você clicar aqui nesses três pontinhos, mano, vai aparecer a opção pra você verificar. Você vai tá esperando, tá? Ele vai tá vendo se tem algum arquivo, basicamente, que está corrompido pra estar dando esse erro, tá? Você aguarde. Depois de terminar, mano, faça o teste, né, se o Fortnite iniciou ou não. Talvez você até já fez isso, né, mas pra quem não fez, é muito importante que você verifique, ok? Beleza, então. Verificou, rapaziada? Agora a gente vai tá fechando tudo, tá, que é relacionado ao nosso Fortnite ou relacionado também à nossa Epic Games, tá? Você vai tá vindo aqui nessa aba aqui embaixo, clicar com o botão direito e vir em Gerenciador de Tarefas. E você vai tá verificando, rapaziada, tanto, né, em aplicativos que já estão abertos, como processos em segundo plano. Se tem ou o seu Fortnite, alguma coisa do seu Fortnite aberto, ou da sua Epic Games também. No meu caso, ó, aqui, ó, Epic Games Launcher. A minha tá aberta. Eu vou tá, ó, clicando em Finalizar Tarefa. Você vai tá fechando, beleza, rapaziada? Vamos procurar pra ver se tem mais alguma coisa. Acredito eu que não, né? Então você verifica, né, se tem da Epic Games ou do Fortnite, né? Não tem nada. Beleza, então pode fechar. Obviamente, né, você apenas fechando da Epic Games já vai fechar tudo também relacionado ao Fortnite, caso seja aberto. Fechou, beleza. Vai tá vindo aqui agora na aba de pesquisa, rapaziada, digitar, editar as variáveis do ambiente do sistema. Esse aqui. Ele vai tá abrindo, você vai tá vindo aqui, ó, em Avançado, Variáveis de Ambiente, e vai tá vindo aqui, ó, em Novo, tá? E vai aparecer aqui pra você, ó, Nova Variável do Sistema. Aqui, ó, nome da variável e valor da variável, você vai tá colocando neste primeiro aqui. Você vai tá colocando esses dois códigos, basicamente, tá? Tanto no nome da variável, tanto no valor da variável também. Lembrando, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link pra você... O link não, na realidade, só pra você copiar mesmo. Copiar e vir aqui e colar, tá? Coloca certinho aqui no nome da variável este aqui, e no valor da variável este aqui, beleza? Clica em OK, clica em OK também, clica em OK aqui também. E agora, rapaziada, você vai tá reiniciando, tá, o seu computador. E quando você voltar, você vai tá iniciando aí o seu Fortnite, tá? Pra ver se vai estar redovendo. Lembrando, né, essa aqui não é a única solução. Essa aqui, basicamente, é uma continuação com novas soluções. Se você não viu vídeos que eu já postei lá, que tem outras soluções muito top e muito importantes também, recomendo demais você assistir também. Vou deixar aqui na descrição o link dos dois vídeos que eu já postei aqui no canal. Então, isso aqui foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o likezão, te inscreva em nosso canal. Porque isso, obviamente, é muito importante e fortalece. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. É isso aí, tamo juntão e falou!